Olá a todos, eu sou o Rui Pedro, e estou aqui para vos falar um pouco da minha experiência com o curso de Andréa Bonn. Eu quando vim para a Alemanha fiz um curso tradicional numa escola de alemão, cerca de ano e meio, e saí de lá um pouco desmotivado, pois achei que não aprendi o alemão da forma correta, e não aprendi o suficiente de alemão para me poder comunicar, para poder expressar-me e entender o que me dizem eu e as pessoas aqui na Alemanha. Andava triste, procurei muita informação, existe muita informação na internet, mas não era aquela informação e aquele método que me cativava, que fazia com que eu aprendesse um pouco mais e que me motivasse a querer aprender mais de forma correta. Até que assisti ano passado, à Semana do Alemão de Andréa Bonn, estava um pouco expectante a saber o que é que poderia ser dali, se era mais um curso normal das informações que víamos na internet, mas fiquei muito feliz, pois foi uma semana de alemão bastante motivante, fiquei muito empolgante, empolgado em poder participar neste curso. Neste momento estou a fazer o curso, estou muito feliz, estou muito satisfeito, pois é um método correto, é uma forma de aprender alemão bastante eficaz, consigo aprender ao meu ritmo, da forma que melhor me convém, tenho uma equipa sempre disponível para me ajudar, para me tirar as minhas dúvidas, e neste momento consigo ver a minha evolução, agora quando estou com os meus colegas, quando tento me comunicar com eles, quando estou no trabalho, consigo entender muito mais alemão do que o que tinha aprendido até o momento, pois eu consigo ver a minha evolução e o curso da Andréa Bonn é bastante eficaz, uma pessoa sente-se muito mais à vontade, muito mais empolgada em querer aprender alemão, em querer partilhar aquela nossa aprendizagem com as pessoas, e eu acredito que toda a gente que participa nesta Semana de Alemão, toda a gente que queira fazer este curso de Andréa Bonn, vão ficar muito satisfeitos com as vossas evoluções, com o vosso método de aprendizagem, e vão ficar muito felizes em conseguir falar e entender o alemão, seja para trabalhar na Alemanha, seja para férias, seja para o que motivo as pessoas quiserem aprender alemão, pois é uma língua complicada, é uma língua difícil, mas muitas vezes com o método correto, com a forma de estar correta, com o vosso tempo para aprender alemão, vão aprender, vão ficar felizes, e acredito que vão chegar ao fim e vão agradecer a Andréa Bonn pelo alemão e pela forma de aprendizagem e de ensinar o alemão. Aconselho a todos a participarem neste curso e que fiquem motivados e felizes por aprender o curso de alemão.